E vou gastar muito Robux pra ficar imortal no Thor Defense Isso mesmo, testando tropas E recentemente nós compramos uma tropa literalmente roubada demais Se eu vier aqui no meu inventário, dá pra vocês verem que agora a gente tem o Cavaleiro da Galáxia E sério, essa tropa é muito forte Porém existem várias outras tropas que a gente pode estar comprando pra testar E é isso que a gente vai fazer hoje Se eu vier aqui na loja, eu tenho várias tropas que eu não testei até agora E uma tropa que eu tenho muita vontade de saber o que faz é essa Pandora's Box Porém como dá pra ver, ela não tem um dano tão alto assim Na verdade o dano dela é bem alto e eu vou tentar usar ela E ela custa 2.500 de dinheiro Mas eu posso vir aqui na loja e comprar as moedas com o Robux Porque hoje a gente não vai papar despesas E agora eu posso comprar a tropa Pandora's Box Mas não é só isso, eu ainda posso comprar outras tropas Além delas, eu posso tentar pegar essa Indominus, que parece ser muito forte também Ou um ataque aéreo E de todas elas, eu decidi pegar o Tubarão Aquático, que custa 1.000 Robux Com isso nós temos duas novas tropas Eu vou ter que pensar qual delas eu vou tirar Eu vou tirar o gênio, que ele não é tão importante assim Eu posso colocar primeiro a nossa Pandora's Box Vou colocar nesse lugar daqui E agora, eis a questão Qual tropa dessa será que eu tiro? Todas elas são bem importantes Eu vou testar primeiro a Pandora's Box Depois a gente testa o Tubarãozão E a gente vai entrar no modo trio Porque tem um tanto de inscrito querendo jogar com a gente, cara Nós estamos junto com o inscrito Marcelino e o David Então na hora de completar essa fase Eu vou começar já colocando a nossa Cobra King Porque eu tô vendo que essas fases daqui não é nada, nada fácil Então já vamos começar aqui sem perder muito tempo Porque olha só a velocidade que as Movers já começam a vir, cara Vem uma atrás da outra E isso é um perigo muito grande E é por isso que a nossa Cobra King tá vindo uma atrás da outra Mas eu acho que não só ela vai ser o suficiente, tá? Eu espero que ela consiga segurar o máximo de tropas possíveis Mas eu acho que não vai ser o suficiente não A gente vai ter que dar o upgrade o mais rápido possível E olha só como é que o pessoal é esperto, cara Eles tão vendo que a minha tropa tá segurando e já colocaram tropa de dinheiro Olha, veste, veste me ajudar aqui, pilantras Olha lá, quer ver quem tinha pedido de besteira? Por sorte a Cobra King é uma tropa muito forte E por segurança eu já voltei a aproveitar pra colocar duas dela Porque ela tá segurando totalmente as tropas Show, já bora colocar aqui mais uma sem nem esperar mais tempo Porque é perigoso a gente perder essas torres por causa das tropas Porque só tem a minha Cobra King por enquanto segurando Ufa! E tá tudo dando certo pelo menos Eu posso ficar despreocupado Como elas tão aguentando por enquanto Eu vou tentar colocar algumas torres de dinheiro pra gente Porque eu tô precisando ganhar dinheiro mais rápido Porque a nossa ideia é testar a Pandora's Box Uma nova tropa que a gente comprou Legal, por enquanto as nossas tropas tão conseguindo juntar muita grana Só elas E eu acho que se eu conseguir derrotar mais algumas tropas que tão vindo A gente já pode comprar a Pandora's Box E eu vou colocar ela bem aqui no início Pra gente testar Aê, aê, já tenho dinheiro, já tenho dinheiro Já posso colocar aqui bem aqui, ó Vou colocar ela bem nesse meio Vamos ver como é que ela funciona Ó, ela tá segurando alguma coisa Que tá atacando as tropas Achei bacana Ih, quase passou uma tropa ali, viu? Bom, eu já vou até aproveitar E vou colocar outra Pandora's Box aqui na frente Porque a ideia é testar ela Pra ver se ela realmente é forte E até então ela tá sendo boa, tá? Tá dando um reforço muito grande O complicado é só essa tropa aqui Que tem muita vida Mas eu acho que ela não passa, não E eu posso fazer várias evoluções nela E ela vai ficando cada vez mais forte E eu já posso começar a colocar as tropas de dinheiro Pra ajudar a gente Legal, dominamos por completo a fase Absolutamente nenhuma tropa tá passando E a impressão minha Ou só tem tropa minha no jogo É, só tem tropa minha no jogo, gente O pessoal não tá ajudando em nada Juntei um dinheiro bacana E eu já vou dar upgrade direto Na nossa Pandora's Box O dano dela já aumentou pra 100 É, não é lá aquelas coisas Mas eu ainda quero ver o nível máximo dela Pra ver se ela vai ficar muito forte Seria bom também Eu fazer o seguinte Dar upgrade no nosso dinheiro aqui, ó Pra aumentar Porque caso eu comece a complicar as fases Aí a gente só coloca o nosso Cavaleiro da Galáxia Que é esse daqui E aí acabou Ele é a tropa mais forte que eu tenho Ok, agora começou a vir uma múmia dourada E ela tem 3.700 de vida Eu acho que chegou a hora Da gente começar a dar os upgrades necessários Ó, vamos dar upgrade aqui Nas Cobra King Pra gente não perder tempo E elas vão ficar mais fortes Porque já já vai começar a vir guerreiro mais forte Do que tá vindo agora Isso é triste, viu? É difícil Bom, e por enquanto Eu vou ter que jogar sozinho Eu vou ter que segurar todas as fases Sem deixar nenhuma tropa passar Porque os espertinhos aqui atrás Tô juntando dinheiro pra comprar a tropa mais forte Enquanto eu tô aqui, ó Tô juntando Tô brincando com todo mundo sozinho Tá, agora bora dar upgrade aqui E eu espero que as Cobra King Não deixem nenhuma tropa passar Porque senão a gente vai perder o game à toa Ai, ai, ai Tá passando uma tropa aqui Ok, ela não passou Ah, tem uma múmia com muita vida Tá, vou ter que dar upgrade direto aqui na Cobra King Pro nível 3 Vai, junta um pouquinho mais de dinheiro Junta mais um pouquinho E ufa, por sorte Nenhuma tropa por enquanto passou Por enquanto, tá? E agora eu posso ficar um pouquinho mais tranquilo Eu já vou até aproveitar e dar upgrade Nas tropas de dinheiro Para comprar o cavaleiro A gente vai ter que ter muito, mas muito dinheiro O bom é que só com as torres que eu coloquei Nenhuma tropa tá passando mais Principalmente porque a Cobra King Tá dando um baile Ela tá solando geral Então eu posso continuar tranquilo Dando upgrade aqui na torre de dinheiro Agora quase começa a complicar Aí ferrou a situação Tá vindo guerreiros dourados Com 3 mil de vida Mas eles não passam não, tá? Não! Ganhei muito dinheiro do nada agora Já posso dar dois upgrades Esse aqui de 25 mil E esse outro de 50 Eita que agora veio uma tropa Que tem o quê? 25 mil de vida Tá, essa aqui já é complicada O que eu posso fazer pra melhorar a situação É dar upgrade na Pandora's Box Ó, colocaram uma torre Que torre que é essa? Deus da Sombra Ele dá 600 de dano nível 1 Caraca, que tropa forte, cara Mano, agora a gente pode ficar tranquilo, hein? E olha que bacana Dei upgrade na Pandora's Box E ela já tá dando 350 de dano Porém, ficou um pouquinho mais caro De dar upgrade nela Mas eu já consigo dar upgrade em mais uma Agora temos duas Pandora's Box No nível 3 E era até que legal, olha que bacana Ótimo, ótimo Aí uma tropa tá passando mais o jogo Era isso que eu queria Já posso começar a dar upgrade nas tropas máximas Eu vou começar colocando aqui o nosso guerreiro E só esse guerreiro daqui vai acabar com o jogo todo Porque no nível 1 Ele tem 12.500 de vida 12.500 de vida E eu não tô brincando E dá pra colocar até mais que um Eu vou colocar os 3 pra ajudar a gente direto Porque assim nenhuma tropa realmente vai passar Ó, já dá pra colocar aqui mais um E se eu não tiver errado O limite dessas tropas aqui é 3 E agora começou a vir uma tropa Múmia Guardiã Mas olha que bacana O inscrito acabou de colocar essa tropa aqui em cima Um laser de satélite Que bacana, ele dá muito dano E ela alcança praticamente o mundo inteiro Que louco Vamos ver, ó Já não consigo colocar mais um desse cavaleiro Então vou dar upgrade na tropa de dinheiro Acabaram de colocar outra tropa aqui também Um laser de satélite Ah, a tropa é essa daqui Entendi E agora com o dinheiro que a gente tá ganhando Eu já vou dar upgrade na nossa Pandora's Box Esse aqui é o nível 4 dela Ó, agora virou a forma da Pandora completa E pro nível máximo eu preciso ter 400.000 Nossa, isso é muito caro no nível máximo Enquanto isso eu vou dar upgrade na outra aqui, ó E também nas outras tropas que eu não dei upgrade ainda Agora sim a gente tá começando a ficar muito rico E detalhe que eu já tô no round 9 dessa fase E tá fácil por enquanto Porém, não se enganem Essas fases que a gente tá passando Começa a complicar nos últimos níveis Então, até lá Eu já vou dar aqui mais um pouquinho de upgrade Nas Cobra King também E pra dar um reforcinho a mais Eu vou colocar um dragão da galáxia Bem aqui no início Eu vou colocar mais que eu vou colocar dois dragões da galáxia Ih, não consigo colocar mais dragões da galáxia Na verdade eu não consigo comprar mais nenhuma tropa Olha isso Bloqueou as tropas que eu podia comprar Então o que me resta fazer É dar upgrade nas tropas que eu não dei upgrade ainda Até porque por enquanto Nenhuma tropa tá passando Então tá de boa por enquanto É impressão minha Ou as tropas não tô tendo nem chance de andar no mundo mais É, não é impressão não Como eu quero ganhar mais dinheiro Eu já vou dar upgrade direto aqui no dragão da galáxia Porque ele dá muitos danos nas tropas E assim a gente ganha mais dinheiro O que eu podia fazer pra ganhar mais dinheiro ainda É dar upgrade nesse carinha daqui, ó O nosso Cavaleiro da Galáxia Porque assim ele vai aumentando a vida dele E ele vai ficando absurdamente forte Só o nível 2 Ele já tem 30 mil de vida E agora eu vou dar upgrade em outro também E agora temos dois Cavaleiros da Galáxia Com 30 mil de vida passando pelo mundo É, agora a gente vai ficar muito mais forte mesmo E como eu não posso comprar mais nenhuma tropa Eu vou ter que dar upgrade em todas essas que eu tenho Pra impedir que passem tropas E assim a gente vence a fase Olha só, o round 9 já tá demorando muito pra acabar E agora começou a vir muito daqueles guerreiros sombrios Que tem 25 mil de vida Mas eles duram muito tempo, não Olha lá, a vida dele vai embora rapidinho Já até posso dar upgrade já já No nosso dragão da galáxia de novo Ah é, faltou um upgrade aqui atrás, ó Na torre de dinheiro Eu tinha esquecido dela Boa, agora tem uns 120 mil Já posso dar upgrade em mais um desse Cavaleiro da Galáxia O negócio tá começando a ficar bom, galera Olha lá, ele tá solando geral Mas eu vou dar mais upgrade ainda Ó, ele tá com 30 mil de vida Dei upgrade e ele foi pra 50 mil Mas eu vou dar esse upgrade em todas as tropas dele Porque agora vai começar a complicar mais ainda as fases E eu tenho que tá totalmente preparado Porque eu não quero perder Eu quero passar de primeira E com mais um pouquinho de dinheiro A gente já dá upgrade nessa última tropa O terceiro dragão da galáxia Vamos só ganhar mais um dinheirinho Acabando com as tropas que tão vindo Pou, demos mais um upgrade nele Só que ainda não acabou Ele tá com 50 mil de vida Mas ele tem mais upgrade Ele tem mais dois upgrades Ou seja, ele vai ficar muito, mas muito forte E como agora a maioria das tropas já estão evoluídas O que me resta agora é juntar muito dinheiro E pra isso dar certo Eu vou ter que esperar Passar pro próximo round Que tá demorando muito pra passar já E eu não vou gastar mais dinheiro Com essas tropas aqui de trás por enquanto O que eu vou fazer agora É gastar dinheiro com os nossos Pandora Box E também o nosso dragão da galáxia Porque quanto mais dano dano as tropas Mais dinheiro a gente ganha Igual agora Tá começando 20 esfinge e outras tropas Então se eu der upgrade aqui no nosso dragão da galáxia Ele vai dar mais dano E assim eu ganho cada vez mais dinheiro Nossa O meu cavaleiro da galáxia Solou uma tropa muito forte Não teve nem graça isso aqui Mas calma, calma, calma Não vamos contar vitória ainda A fase começa a complicar Vou dar aqui mais um upgrade do dragão da galáxia E agora ele tem 2.700 danos E agora o nosso próximo objetivo Vai ser juntar 400 mil Porque eu quero dar o último upgrade Na Pandora Box E eu preciso dessa grana Você vê que agora eu posso ficar tranquilo Porque olha o cavaleiro aqui Esse aqui atrás Solou a tropa E assim vai indo Ele vai ficando só mais forte cada vez mais Isso porque falta dois upgrades Pra gente dar nem ainda Aí agora a gente vai ganhar muito dinheiro Porque tá vindo outras tropas Eu já vou aproveitar aqui ó Dar o upgrade no nível máximo da Pandora Box E agora ela dá 6.500 de dano Caraca galera Ela é mais forte que o dragão da galáxia Vocês acreditam? Por essa eu não esperava tá? Vamos dar aqui o upgrade E olha lá Ela dá 6.500 de dano E tem um range de 120 E tem 2 de ataque speed Já o nosso dragão da galáxia Ele dá 2.700 140 de range E 2 de ataque speed Então tipo assim A Pandora Box É realmente melhor que o dragão da galáxia Que louco Ué Então assim que eu vou fazer Eu vou vir aqui ó Vender essa tropa E vou colocar outra Pandora Box Pra gente Assim eu já dou upgrade nela No nível máximo E ela fica bem mais forte E como agora eu não consigo Dar mais upgrade Naquelas tropas ali da frente Eu posso voltar E continuar dando upgrade Nos cavaleiros Olha só Um upgrade Dois upgrades E agora ele tem 140.000 de vida É meio difícil a gente perder Com essa tropa né Tem certeza Imagina tendo 3 tropas Dessa daí Aí o jogo acaba Não tem nem o que fazer mais Agora é só a gente esperar Chegar no round 15 E a brincadeira acaba galera Aí a gente vai ficar muito Mas muito forte mesmo Entramos no round 12 da fase E eu já tô com 2 milhões Nossa eu tô com muito dinheiro Já posso dar upgrade aí Eu tô boiando aqui cara Porque nem tá passando Nenhuma tropa Então tipo assim Eu posso vir aqui ó Já dar mais upgrade No Cavaleiro da Galáxia As Cobra King Que eu não dei upgrade Já posso dar upgrade também No nível máximo E tipo assim Meio que já acabou As tropas que eu podia dar upgrade O que eu posso fazer agora É vender uma Cobra King E tentar colocar outra Pandora's Box Mas não dá pra colocar Então vamos deixar a Cobra King mesmo Deixa eu ver Eu posso colocar ela com a Galáxia Posso colocar ela com a Galáxia Mas a Cobra King Ela é legalzinha Então eu vou deixar ela mesmo Só colocar ela no nível máximo Que ela tava antes E eu não tenho mais nenhuma tropa Pra upar mais Meio que eu já upei todas que eu tinha E eu não posso colocar Mais nenhuma tropa Agora é só a gente esperar Chegar no round 15 da fase E ver se a gente vai conseguir Solar o boss O que eu acho que vamos Caso eu não consiga Eu coloco mais uma Pandora's Box E a gente acaba com o game Porque a Pandora's Box É muito forte Olha isso Ela dá 6.500 de dano Olha o dano que ela já deu Ela já deu 1.324.000 Tudo isso de dano nas tropas Eita que agora começou A vir tropa forte Mas eles não conseguem passar Olha o Cavaleiro limpando todos Lipou 1 Lipou 2 E o terceiro também Ainda vai dar por muito tempo Cara juntando essas tropas roubadas Aí a gente consegue Solar o jogo inteiro E só nessa brincadeira Eu já tô com 4 milhões De dinheiro sobrando no jogo Porém A fase tá fácil Mas é igual o que tu falou É fácil só que lento Demora muito pra acabar cara Eu tô curioso pra ver No round 15 O round máximo Pra ver como é que vai tá A nossa força Acabamos chegando No round 14 da fase E por enquanto É Não tem novidade nenhuma Tá tranquilo de bom A gente tá solando geral E essa fase demora tanto Pra acabar Que eu tô com quase 10 milhões de dinheiro É muita coisa E o pior Que a gente tá derrotando As tropas muito fácil cara E ainda assim Demora muito pra acabar a fase Olha isso Essa tropa que tem 200 mil de vida Ou bruto Ele perde a vida rapidão Ó ó Puf puf Solou E tá vindo mais Cavaleiro Ó Toma 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 Caraca é muito forte E logo atrás Já vem as Cobra King Limpando tudo Que tem pela frente Mas eu tô curioso mesmo Pra testar a nossa força Com o boss desse mundo E agora Entramos Na onda 15 A fase que realmente Vamos testar a nossa força E esse aqui embaixo É o boss É uma múmia Sentada em cima de um trono Vamos ver se a força dela É realmente alta Eita que já vi Umas tropas diferentes Aqui ó Eles tem 250 mil de vida É o feiticeiro sobril Mas nenhum deles Conseguem passar Ok O cavaleiro tá acabando Com todos Começou a vir vários brutos Mas nada de aparecer o boss Apareceu Legal A gente conseguiu solar Todas as tropas que tem na frente E o boss Ele tem 4 milhões e 300 de vida Nossa mas tadinho Olha a velocidade Que a vida do boss desce Eu quero ver a velocidade Quando o cavaleiro estiver vindo Ó Tá vindo 3 cavaleiros Atrás do outro 1 2 Ah mas eles estão atrapalhando Chegar no boss cara Tá vindo tanto de brutos Atrás do outro E a gente não consegue atacar o boss Vamos ver Agora eles vieram pra esse lado Ó as tropas começaram a focar só o boss E a vida dele começou a descer Igual a água tá Olha essa velocidade Alguém tem dúvida que a gente vai ganhar? Porque eu não Mas eu não vou contar vitória Antes de ganhar o jogo Até porque o boss ainda tem 1 milhão e 700 de vida O que é muita Mas muita coisa Mas o cavaleiro da galáxia Tá chegando Pô E já vai tirar 100 mil Tá vindo logo o outro atrás Mas ele virou pro outro lado Com isso Esse querido boss Já tá com menos De 400 mil de vida E esse cavaleiro Que tá vindo aqui atrás Vai acabar com alegria dele Dando o último tapa Solado Do rei do túmulo E ele deu pra gente Algumas recompensas Porém eu não peguei Pro nível 18 E eu já posso fazer Uma coisa que eu queria fazer Há muito tempo Que é aposentar O nosso dragão da galáxia Porque olha só A nossa pandora Ela começa com menos dano Porém ela termina Com muito mais dano E a pandora box Ainda é mais barata Que o dragão da galáxia Então a gente pode Tirar ele da nossa box E agora a gente vai testar O nosso tubarãozão É ele parece ser fraco Mas vamos ver Como é que ele funciona Também ganhou o troféu da fase Agora temos o troféu da fase Nível 1 A fase nível 2 E agora A fase nível 3 E agora a gente vai ter Que testar a nova tropa O tubarãozãozão